O zagueiro brasileiro Dante, de 37 anos, anunciou nesta sexta-feira que renovou com o Nice. A assinatura do novo contrato ocorre mesmo com o jogador ainda em recuperação de uma cirurgia recente no joelho esquerdo. O compromisso com o clube francês expirava em junho de 2021 e não foi revelado quanto tempo dura o novo contrato. Dante escreveu no Twitter que não poderia sonhar com um presente de Natal melhor. Os dirigentes do Nice haviam prometido no início de novembro manter o brasileiro vítima de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, na posição que quisesse. O comandante, como é chamado pelos torcedores do Nice, chegou ao clube francês em agosto de 2016. Desde então disputou 160 jogos, com seis gols e sete passes na sua conta.